Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, a Prova Vanessa aqui preparada, não é? Para mais uma videoaula, para mais uma vez aí conversarmos e aprendermos, não é? Sobre mais um assunto interessante. E a Prova vai apresentar para vocês o tema da aula de hoje, e a gente vai saber sobre o que nós estudaremos. Olha só, turma, essa aula agora é de linguagens, e nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre, olha só, gênero fábula. Olhem as fábulas aí novamente, fazendo parte aí das nossas aulas, né? Nos mostrando toda a sua beleza, todas as suas lições de vida, sobre os valores, sobre a forma correta de agir com as pessoas, sobre as reflexões necessárias para que sejamos pessoas melhores no nosso dia a dia. Então a gente já observou aí, né? Numa aula anterior, as principais características das fábulas e já observamos a sua importância em relação às lições que as fábulas elas podem passar aí para quem é eleitor ou ouvinte desse gênero textual. E aí para iniciar, a Pro traz a observação justamente da imagem de alguém contando histórias. Exatamente, para nós refletirmos, né? Lembrarmos aí a importância da oralidade na propagação das fábulas que surgiram justamente dentro desse processo. As primeiras fábulas aí, as primeiras histórias que surgiram há muitos anos atrás, surgiram aí tendo a oralidade como uma característica principal, porque as principais fábulas elas eram passadas aí de pessoa para pessoa, mas elas não eram escritas. Só depois, muitos anos anos depois, é que as primeiras fábulas começaram a participar desse processo de produção textual, serem escritas e divulgada para as pessoas através aí da produção dos textos. Mas até então, as fábulas eram contadas em diversas situações do cotidiano, em diversos momentos, de forma oralizada. E aí as histórias iam passando, não é? De pessoa para pessoa. Lembra quando a Pro falou do conto, que tem também essa característica importante da oralidade? E que a Pro citou até o exemplo, né? De quem conta um conto aumenta um ponto. E como os contos, eles vão se transformando conforme ele também vai passando entre as gerações e de pessoa para pessoa. Nas fábulas também, né? As pessoas vão ali observando, claro, o enredo principal da história, mas algumas palavras, algumas características podem acabar, né? Sendo acrescentadas ali e haver diferenças entre as fábulas, dependendo aí da época, dependendo do assunto, dependendo do assunto, dependendo daquilo que a fábula quer abordar, justamente porque isso é um algo que a oralidade traz, né? Algo que a oralidade permite acontecer. Mas a partir do momento que as fábulas passam a ser escritas, né? As modificações, elas passam a ficar mais evidentes e a gente já observa aí, dependendo da reescrita, dependendo do autor, né? De quem está contando aquela fábula, né? As diferenças que podem podem haver aí entre uma fábula e outra, ou entre a mesma fábula sendo contada aí por pessoas diferentes. Mas vamos lá saber mais aí, né? Revisar também o que a gente já aprendeu sobre esse gênero textual tão interessante. A Pró colocou aqui essa frase porque a gente já estudou sobre as fábulas e a gente já viu aí toda a sua estrutura e também as suas principais características. Então a Pró colocou, você já sabe o que é fábula. Fábula é um gênero do tipo narrativo, muito popular e apreciado aí por pessoas de diferentes idades. Nascida da tradição oral, estudos indicam aí que nasceu, que surgiu, né? No Oriente por volta do século 5 antes de Cristo, o próprio nome remete a histórias contadas e passadas de geração para geração, porque a palavra fábula vem da palavra fabulare e a palavra fabulare significa história, jogo, narrativa. Quem não se lembra aí de ter ouvido em algum momento, né? Histórias curtas com personagens que são animais? Narrativas que constroem um ensinamento, uma moral. Então é comum em algum momento da vida, contado por alguém, né? Ou a professora, ou até alguém mais velho, alguém da sua família. Nós já termos aí durante a nossa vida, termos ouvido uma fábula, né? Que são histórias curtas, em que os personagens são animais e que no final tem uma lição de moral aí, um ensinamento a nos mostrar. E aí é bom saber. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa alegoria para construir seus sentidos. O que que quer dizer isso, Prô? Quer dizer que a fábula é um gênero textual que vai utilizar uma história inventada com personagens que não são de verdade, né? Personagens fictícios, com histórias e enredos que são inventados, mas que podem trazer ensinamentos, enfim, muitas vezes trazem ensinamentos que nós relacionamos com a nossa vida real. Mas a forma como a história é contada e os personagens são fictícios. Os animais que são aí personagens possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia, etc. É bem interessante observar que os personagens das fábulas normalmente são animais e esses animais possuem características humanas, ou seja, eles agem, eles falam, eles dialogam, né? Como se fossem pessoas. A gente costuma dizer aí que os personagens são animais personificados, ou seja, tem características humanas, características e comportamentos humanos. considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função, a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. Então, apesar aí desse poder, principalmente quando ela é oralizada, de ser recontada, de ser acrescentada, de sofrer alterações, principalmente no decorrer do tempo, o objetivo da fábula de passar o ensinamento, de transmitir aí uma moral, ela sempre vai permanecer. Esse objetivo sempre vai permanecer. E aí, como é que é a estrutura de uma fábula? Como é que ela se organiza, né? Se eu quiser inventar uma fábula, escrever uma fábula, de que forma eu posso estruturar o texto? Ou de que forma eu posso observar um texto e reconhecer que esse texto se trata de uma fábula? Então, a gente vai observar como é que a fábula se organiza. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima. Então, por ser um texto narrativo, ela vai narrar, vai contar um acontecimento, né? Vai contar a ação de personagens ocorrendo aí num espaço, num tempo. E a gente vai observar dentro desse processo, dentro desse enredo, um começo, um meio e um final. No início, normalmente tem a apresentação das personagens e a situação em que os personagens vão se encontrar para que a história se desenvolva. Então, vai vir aí depois, desenvolvermos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma situação. Então, vai haver aí os diálogos, né? A conversa, um problema a ser resolvido ou uma situação a ser passada pelos personagens. E, por fim, criamos aí um final surpreendente, que gere a reflexão dos leitores sobre o ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto, geralmente. Então, é comum, depois da solução desse problema, né? A elevação da reflexão sobre determinado assunto. Ou sobre a preguiça, ou sobre o trabalho, ou sobre o preconceito, ou sobre, de repente, a discriminação de quem é grande, de quem é mais forte. Então, são vários os temas que a fábula pode abordar. E aí, as lições também são várias. E é comum, no final da história, lá depois que a história finaliza, aparecer, né? Lição, ou então, moral da história, lição de vida. E aparecer alguma frase relacionada ao ensinamento que aquela determinada história teve como objetivo passar. E aí, as temáticas são variadas e são ligadas às características que os animais estão representando. Então, se vai falar de força, né? Pode-se utilizar um animal que normalmente se tem como característica força. Se for falar de rapidez, né? Vai utilizar um animal que tenha como essa característica também a rapidez. e assim por diante, né? Sempre enfatizando o tema a ser abordado com personagens aí animais. E aí, quais são os elementos principais nessa estrutura? Quando a gente organiza essa história com o início, com o meio e com o final. A gente observa aí, presente nas fábulas, um narrador. Que normalmente, né? Na maioria das fábulas, contam apenas a história, não participam. Observando principalmente aí que os personagens são animais. Então, há algumas fábulas em que pessoas podem participar. Mas a maioria dos personagens são aí animais. Ou outros seres inanimados. Mas se comportando, não é? Falando aí como se fossem pessoas. E aí, tem também a presença sempre de personagens. Normalmente, as fábulas não utilizam um número grande de personagens. É uma história curta, objetiva. Então, não tem essa intenção de estar acrescentando muito assunto. Então, normalmente, os personagens aí são dois, três, né? Não são... Não tem um número grande de personagens participando do enredo da história. Tem também aí o tempo e o espaço. As fábulas, elas não estabelecem um tempo definido, né? Mas a gente consegue perceber se é algo que está acontecendo. Ou que é algo que aconteceu. E por tratar de temas sociais, a gente pode relacionar com acontecimentos reais. Que já aconteceram ou que estão acontecendo também. Então, não tem um tempo definido. Foi há um ano atrás. Isso foi a semana passada. Eles não têm essa intenção de definir o tempo. Mas a gente consegue perceber. Principalmente observando os verbos, né? E a forma como o narrador se pronuncia. Perceber se a história já aconteceu. Ou se está acontecendo no momento em que está sendo contada ou lida. O espaço também a gente consegue observar. Não existem aí a história se passando em vários espaços diferentes. Mas a gente consegue perceber também, através do que está sendo expresso na fábula, se a história acontece numa floresta, se a história acontece aí num lago, próximo a um lago, próximo a um rio. Se é num parque, se é perto de uma árvore. Normalmente também não envolve muitos elementos relacionados ao espaço, não. Porque a história é curta, então não dá tempo passar aí por muitos espaços, né? Por espaços tão diferentes. E aí, a moral, que é algo que vai estar sempre presente e muito bem definido nas fábulas. Porque tem como objetivo passar esse ensinamento. E aí, há para trás agora algumas curiosidades, né? Em relação às fábulas. Por isso que eu coloquei aí, você sabia? Olhem só. Os mais conhecidos autores de fábulas são Exopo, Pedro e também La Fontaine. Aqui são atribuídas as autorias dos textos mais famosos entre os leitores. Então, existem aí, né? Entre os principais fabulistas, né? As pessoas que escrevem, os escritores de fábulas. Alguns que se destacam e que a gente vai fazer a leitura. Quando a gente vai fazer a leitura de fábulas, nós sempre encontraremos aí como autores. Desse gênero textual. E aí, o primeiro que há para trás é justamente Exopo. Que viveu aí no século VI, antes de Cristo, mais ou menos. Exopo foi um fabulista grego que teria vivido na Grécia Antiga. Figura supostamente lendária. Passou para a história como o primeiro criador de fábula. E aí, a gente observa aí toda a importância de Exopo. Porque esse aí foi um dos primeiros que se ouviu falar. Na contação, né? Desses gêneros textuais entre a sociedade. E aí, Exopo, segundo a lenda, foi vendido a um filósofo. Um filósofo como escravo e depois ele ganhou a alforria. Exopo viajou pelo mundo e passou aí pelo Oriente Médio, pelo Egito, pela Babilônia. E aí, isso fez com que essas viagens enriquecessem as histórias que Exopo contava. Suas histórias faziam parte da tradição oral. Então, eram contadas, recontadas pelas pessoas e por ele. Mas também pelas pessoas que conviviam naquela época. Mas elas só foram reunidas e escritas depois de 200 anos do surgimento das primeiras histórias. Exopo inspirou aí muitos poetas. Inspirou muitos escritores e também estudiosos. E aí, as suas histórias são contadas e recontadas até os dias de hoje. Então, ele é tido aí entre as histórias, entre o que se conta sobre a origem das fábulas, como o criador, né? De quem aí muitos outros escritores buscou inspiração para escrever ou reescrever as fábulas. Mas também teve aí Fedro. Fedro foi um fabulista romano que viveu aí no século I, depois de Cristo. Nascido na Macedônia, na Grécia. Também aí filho de escravos. Também foi alforreado pelo imperador romano Augusto. E seu nome completo era Caio Zúlio Fedro. Fedro enriqueceu muito as fábulas de Exopo, né? Ele pegou as fábulas ali que já eram conhecidas, né? De Exopo, por Exopo, por serem escritas aí por Exopo. E ele se referia muito a Exopo como o criador das fábulas. E aí as fábulas até então estavam presentes na oralidade. E ele foi um dos primeiros a começar a utilizar o processo de escrita para que as fábulas de Exopo aí tomassem o mundo e fossem conhecidas por outras pessoas. Não só contadas oralmente, mas também através das primeiras produções escritas das fábulas. E aí nós temos também, ó, Jean de La Fontaine, que aí já é francês. Olha só. Nasceu aí em 1621, morreu em 1695. Foi poeta e fabulista francês. Escreveu versos, contos e comédias, mas foi com suas fábulas que conquistou a fama, época em que estava aí já com mais de 40 anos. E aí Jean de La Fontaine passou pela vida religiosa, estudou direito, assumiu a profissão de seu pai, que era um tipo de guarda florestal real, mas ele se encontrou mesmo, foi, como escritor. E aí ele escreveu diversos tipos de gêneros textuais, principalmente poesia, não é? Mas se dedicou e se tornou famoso aí por escrever fábulas, principalmente recontando aí fábulas escritas por Exopo. E aí é interessante observar que o primeiro livro aí de Jean de La Fontaine foi um livro de fábulas e foi publicado aí no ano de 1668 e era dedicado aí ao rei Luís XIV, então que era na época aí o rei da França. E é interessante aí que essas fábulas de Jean de La Fontaine eram escritas, reescritas de fábulas de Exopo, mas eram reescritas de um modo diferente, porque era uma escrita em prosa, era escrita em versos, em forma de poemas. Então tinha um processo, uma estrutura de escrita um pouco diferente da escrita que estavam aí as pessoas acostumadas quando liam ou quando viam, entravam em contato com as fábulas até então. E aí ele ficou também muito conhecido porque as suas fábulas tentavam aí, né, passar ensinamentos, reflexões a respeito da realidade social que ele vivia e que muitas pessoas naquele momento também estavam vivendo. Mas aí você sabia também que aqui no Brasil existem muitos escritores de fábulas? Pois é. No Brasil nós temos aí vários representantes na escrita das fábulas e aí um que se destaca muito é Monteiro Labácula. Tenho certeza que você já ouviu falar desse autor, principalmente porque ele é famoso aí no mundo infantil, no mundo juvenil também, entre os jovens, por ser criador aí de personagens bem famosos, mas ele também se destaca aí no reconto de fábulas, né? Fábulas aí escritas por Exopo e também por La Fonteira. E aí Monteiro Lobato, que viveu aí entre 1882 e 1948, foi um escritor e editor brasileiro. O sítio do Picapau Amarelo, lembre-se que a Pró falou que ele era conhecido, é sua obra de maior destaque na literatura infantil. Criou aí a editora Monteiro Lobato e mais tarde a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Ele tem tanto destaque na literatura infantil que o dia do livro infantil no Brasil é comemorado justamente na data do seu aniversário. Mas Monteiro Lobato também se dedicou a outros públicos, que não foram só as crianças, né? Mas também o público adulto. E reescreveu aí muitas fábulas colocando aí o seu talento, né? E a sua forma de escrever, de pensar e de fazer refletir através do moral da história dentro das fábulas já existentes e outras também que ele escreveu. E aí a Pró traz essa imagem para a gente observar. Eu tenho certeza que você já ouviu e quando a Pró está mostrando essa imagem aí, você já sabe de qual fábula nós podemos pensar, né? De qual fábula a gente pode associar essa imagem. Pensem aí. Já ouviram falar na história aí da cigarra e a formiga? Hum, olha isso. Qual é a proposta aí que a Pró quer trazer para a nossa leitura do dia? A gente vai fazer aí agora a leitura, né? A Pró vai fazer a leitura e vocês podem acompanhar, exercitando aí a oralidade, né? Essa fábula aí, a cigarra e a formiga, em versões diferentes. Lembra aí que a Pró falou que as fábulas são contadas e recontadas? Pois é. A primeira versão da história aqui, a cigarra e a formiga, é a versão criada aí por Exopo, mas recontada por Ruth Rocha, que é uma autora, escritora brasileira. Então vamos lá aí a história da cigarra e da formiga, contada por Exopo e recontada por Ruth Rocha. Vamos lá? A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela, E o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão, eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu, Muito bem, pois agora dance. Moral da história? Trabalhimos para nos livrarmos do suplício da cigarra, e não aturarmos a zumbaria das formigas. Olhem só. Essa fábula aí é de Exopo, em fábulas de Exopo, traduzidos aí por Ruth Rocha. Mas aí a cigarra e a formiga também foi fábula contada aí por La Fontaine. E aí essa versão agora é uma versão contada por Bocage, que é um autor português. Então vamos lá. Lembram aí que a Pró falou que o reconto das fábulas por La Fontaine era em uma organização diferente, não era em prosa, mas sim em versos? Pois é, o que a gente vai observar na reescrita, na reprodução da mesma fábula A Cigarra e a Formiga por La Fontaine. Então vamos lá. Tendo a cigarra em cantigas, folgado todo o verão, achou-se em penúria extrema, na tormentosa estação. Não lhe restando migalha que trincasse a tagarela, foi valer-se da formiga que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brilho, algum grão com que manter-se, até voltar o aceso estilo. Amiga, diz a cigarra, prometo a fé do animal, Pagarmos antes de agosto, os juros e o principal. A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta. No verão em que lhe davas, a pedinte ela pergunta. Responde a outra, eu cantava, noite e dia, a toda hora. Oh, bravo, torna a formiga, cantavas? Pois dança agora. E aí, qual é a lição de vida? Os que não pensam no dia de amanhã, pagam sempre um alto preço por sua imprevidência. La Fontaine, em Fábulas de La Fontaine. E agora a gente vai ver, e fazermos a leitura, olha só. A cigarra e a formiga agora é recontada por o autor brasileiro Monteiro Labato. Vamos lá? Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha. E seu divertimento, então, era observar as formigas na eterna paina de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais todos arrepiados passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra sem abrigo em seu galinho seco e metida em grandes apuros deliberou socorrer-se de alguém. Manquitolando, como uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu. Tic, tic, tic. Aparece uma formiga friorenta embrulhada num chalinho de paina. Que quer? Perguntou. Examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. Vem me busca de agasalho. O mau tempo não cessa. E eu? A formiga olhou-a de alto abaixo. E o que fez durante o bom tempo que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um aceso de tosse. Eu cantava, bem, sabe? Ah! Exclamou a formiga recordando-se. Era você, então, quem cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas. Isso mesmo era eu. Pois entre, amiguinha! Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre Que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. Moral da história? Os artistas, poetas, pintores, músicos são as cigarras da humanidade. Aí, Monteiro Lobato em fábulas. E aí, todas essas três versões que a PRO contou estão disponíveis aí nesse site, nesse endereço eletrônico que a PRO colocou abaixo. E aí, de olho nos textos, observamos aí, não é? Três formas diferentes de contar a mesma história. Quem são aí os personagens? Quais são as suas características? Perceberam aí? O que quer dizer a moral empregada pelos textos? A moral quer dizer o ensinamento, a reflexão. O que vocês pensam sobre a moral? Você concorda aí com a moral empregada em cada um? Tiveram aí histórias, recontos, e cada um com a sua moral. Você concorda? Você atribuiria aí outra moral para as histórias? Olhem só. Então, aí, ó, para fechar a nossa videoaula, não é? E a gente entender a importância e como as fábulas podem nos trazer ensinamentos e reflexões importantes para o nosso dia a dia, a PRO vai fechar aí com esse desafio. Descubra de qual fábula estamos falando. E aí, conhece essa história? Olha só. O leão e o rato. Muito bem. E essa outra fábula? A raposa e as uvas. Mas tem mais. A lebre e a tartaruga. E essa outra imagem? A formiga e a pomba. Olhem só. Pois é. Viram aí como as fábulas podem ser recontadas e contadas e como ela não perde, né, o seu objetivo de refletir, de passar uma lição de moral, independente aí como o enredo se organiza e como ela também se estrutura, já que ela pode aparecer em prosa e também em verso. Lembrem aí de todos os ensinamentos passados, não só sobre as fábulas, mas sobre as fábulas lindas, não é? E agora é com você. Além dessas fábulas que a PRO mostrou, você pode pesquisar outras na internet ou em livros e fazer a leitura, né? A leitura das fábulas é algo aí bem prazeroso. E aí você vai adorar. Tenho certeza disso. A PRO se despede aqui, ó, e a gente se encontra. Dê continuidade agora aí com a atividade que a sua própria professor preparou. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí